Olá, sou Abner de Andrade, tenho 26 anos, sou de Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul. Entrei para o curso do Suzuki Virtual, Dicas para Violinistas, para aprender violino do zero. Meu objetivo era, além de aprender um outro instrumento, para ensinar também. Confesso que me surpreende, o curso tem uma qualidade muito boa, o áudio, o vídeo, os vídeos do curso são excelentes, e sem falar no professor. O professor tem uma capacidade muito boa, tem uma dinâmica muito boa, ensina por habilidades, então nós mesmos, eu particularmente consigo fazer meu próprio feedback. Faço parte do grupo do Facebook, tem esse grupo, para que postamos os vídeos de nós tocando e recebamos o feedback do professor. Mas, muitas das vezes não é necessário, devido a qualidade do curso ser excelente, nós mesmos conseguimos fazer nosso próprio feedback, nos corrigir com as habilidades. Já tive grandes resultados, e os resultados que obtive já estou passando para demais pessoas. Todos que me perguntam sobre esse curso, eu aconselho a fazer, porque é um curso, pela qualidade que tem, tem um custo muito baixo, é uma mensalidade barata, mas o curso tem uma excelente qualidade, vale a pena fazer. Então, estou muito contente de começar esse curso, e confesso a todos, já tive um grande resultado, ainda tenho mais uma jornada a percorrer dentro do curso, mas eu tenho certeza que, pela qualidade que já tive, vale a pena. Estou muito contente por estar fazendo parte desse curso. E aqui nós vamos todos, eu vou fazer parte desse curso, e aí 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 Amém.